Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que só uma raridade na voz, que ela se interessa, que eu tô de nax quando é na pésia Agora sim, pai Boa sorte, dá um salve pra galera de casa aí E aí, salve, salve rapaziada que tá em casa, tá assistindo, beleza? Quero mandar um salve pra todo mundo aí, que vocês fiquem na paz, uma boa semana pra todo mundo, beleza? Um salve pro Xie, pro Ipicep, que é de onde eu venho, é isso Nordeste tá na casa Aí galera, essa vai ser a primeira batalha da tarde Meu parça Basque contra meu parça Gulho O bicho vai pegar, vale vaga pro Esquenta BDA Então vocês já sabem, mano Lembra da conversinha que eu tive com vocês lá no começo? Seriedade, honestidade e caráter, mano Vocês são os jurados de hoje e tá tudo na mão de vocês, gente Os moleques não tão aqui à toa, eles têm um sonho, mano, que é seguir em frente na carreira de MC Então, mano, vocês são os jurados de hoje e é responsa, pai É isso Gulho começa, é bate e volta, 4222, todo mundo já sabe E DJ do França, prepara aquela safadinha e eu quero você ainda aí de casa junto comigo Vem com o papai, vem com o papai E quem quer batalha boa digita sangue Ó, então Basque, pra você não vai dar, cê não vai pegar Cê vê quando o Gulho na batalha vai se preparar Tô preparado, agora eu faço no cubículo, né, cubo? Porque meu sonho vira objetivo Tudo que eu faço eu tenho na precisão Eu sei o que eu faço quando o mic tá na mão Por isso que eu faço nessa pedrada Bike na mão, ideia na mente, meu pé sempre na estrada É, sempre na estrada, eu faço nessa pedrada Quatro versos falou, falou, falou e não falou nada O sonho é objetivo, mas cê é vacilão Não adianta ter objetivo e não ter aptidão Pra correr atrás e também ter o talento Você não é eficaz porque não tem argumento pra rimar Não adianta olhar no olho, eu tô aqui de uns dias Você que começou agora ainda é pimpolho Ainda é pimpolho, mano, eu não tô no hype Eu tô ameliana e mostro que eu tô online Porque quem muito sonha sempre vem a miragem Eu tenho um aptidão, força e eu também tenho coragem É, cê tem coragem? É desse jeito true Só que eu vou mostrar como agora cê tomou no... Ele tem muita coragem, só que ele não faz a prosa Coragem é excesso, esquece do spin, é o segura rosa Não segura rosa Eu faço proceder, eu não trago uma rosa Não é só uma punchline, é um buquê Por isso que eu faço Agora perpetua quando você vem com um orgulho Traz mais de duas Eu trago só uma rosa, mas eu trago um rap plástico Cê traz um buquê, só que é de flores de plástico Cê entendeu, mano, desse jeito aqui no bis Cê traz flores de plástico, eu trago só uma raiz Exatamente pro mundo, flores de plástico perpetua Só pra você ver, agora não é aurora Por isso que ele não conhece a lei que é da rua O plástico quando não é bem, fica jogado fora Fica jogado fora, né não, né não Vou jogar seu plástico no mar pra entender composição Cê vê, meu mano, como sua rima não é realeza Cê é plástico, fode nas rimas e também a natureza Meu pai amado Começamos como? Os moleque tá com sangue no zóio E eu espero que vocês também estejam, certo, participativos Vai aparecer na sua telinha agora Uma enquete com o nome de Baski e com o nome de Gullio Gullio atacou, Baski respondeu Um minuto pra você decidir 1 a 0 Baski, certo, terminou Começa 4-2-2-2, DJ do França Eu não vou puxar grito não Já vou meter marcha agora na parada Vou matar esse cara, mano Vai sair com o pescoço degolado Cê sabe, mano, desse jeito Gullio no bagulho Sua rima é ruim, mano, não passa de entulho E a minha construção é sempre a rima boa É de coração que eu faço pra sua pessoa Mas o seu coração eu vou arrancar com a mão Como eu disse no outro round, cê não tem aptidão Meu coração tá no gelo, é melhor você não congelar Só pra que eu tô falando na rima pra impactar Sabe por que eu faço? Você é muito previsível Faz a construção, mas ganhar de mim é difícil Ó, tudo que eu falo agora Vou fazendo a rima demonstrando, meu mano, que aqui não finja Porque ele tá falando até de plástico Mas antes de ter tartaruga eu virei um ninja O coração é gelado, por isso não representa Cê é tão gelado que eu que ganho vaga pro esquenta Entendeu? Meu mano, que eu vim lá da zona leste Porque gelado lá no esquenta, você derrete Mas olha só o que eu tô falando, num só caminho Cê tá no esquenta, eu ajoção Logo de um mumuzinho Sabe por que? Agora eu vou dizer agora Cê corre, cê não tá em casa, nem a Regina Casé Cê falou até que você é um mumuzinho Mas eu vou te matar no estilo Tiaguinho Porque agora cê se fudeu E quem ganhou do gulho? Ei, ei, eu Ei, ei, ei Não deu nem pra entender Quem é o basic para geral Eu vou ter que perguntar Então vem no Zeca Pagodinho Sua punchline, não vi nem ouvi e nem ouço falar Nem, nem ouvi e nem ouço falar Tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar E é desse jeito, parça, eu já falo pra você Deixa a vida me levar e deixa a morte te trazer Deixa a morte me trazer, agora cê perdeu Cê tá ligado que eu rimo e venho com Deus Por que? Ma punchline eu só mando para os meus Deixa a vida me levar que a batalha leva eu Mano do céu Ai, velho, até arrepio Arrepio, arrepio Ai, danada Porra É isso Basque no ataque Gulho na resposta Um minuto pra galera de casa Decidir quem levou esse segundo round, certo? Por um voto, galera de casa votou em Basque Satisfação, rapa Basque próxima fase, valeu demais Gulho Tamo junto Pro golpe eu não volto nunca mais Foda-se o preconceito dos seus pais Vem fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Prr, 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 prr Descarrego o peito todo pela minha família Cola e testa a febre Quem nunca pisou no lodo pra juntar umas milhas Vai querer que eu quebre Pros que só pisou não são também